É um tema recorrente, complexo, mas nós não podemos deixar de falar, inclusive com uma sugestão construtiva. Nós estamos vivenciando um momento muito complexo da nossa saúde de Caxias do Sul, principalmente agora, num período que nós estamos chegando aí no inverno. E nós sabemos que quando chega esse momento do inverno, é inevitável que a demanda da nossa saúde, ela vem a aumentar. E é por isso, então, que o prefeito, mesmo sendo uma pessoa com a qual a gente tem uma estima, uma pessoa democrática, mas é necessário que ele também possa tomar, como o próprio vereador Rafael colocou, uma postura de realmente colocar a situação da forma que se encontra. Porque daqui a pouco, se assim não fizer, parece que não está tomando posição, não está cumprindo com a sua responsabilidade para tentar evitar esse tipo de situação inadequada que tenha acontecido. Principalmente na dificuldade que tem, ou está se tendo, na contratação de mais profissionais da área da medicina, de médicos. E nós sabemos que, infelizmente, por conta da falta de pediatra e de tantos outros especialistas nas nossas UBSs, tem causado um transtorno muito grande. Muitos munícipes têm nos procurado, têm nos pedido o apoio, a compreensão através desse tema, para que nós venhamos também, como fiscalizadores do poder público, tomar posições a respeito de cobrar o porquê disso que tem acontecido. E nós temos, de uma certa forma, tentado explicar às pessoas essa dificuldade da contratação de médicos, mas também nós sabemos que, infelizmente, quando a pessoa sofre com um problema, com uma dor, ou alguém da família está precisando de um auxílio médico, a dor não espera, não tem dia, não tem hora, e é preciso que nós venhamos dar, então, esta atenção às pessoas que recorrem ao poder público, no sentido de buscar, então, atendimento nas unidades básicas e também nos nossos prontos atendimentos. Mas nós sabemos também que agora o governo federal tem toda a legitimidade de levantar essa bandeira, como fala da defesa do social, da democracia, das pessoas de vulnerabilidade social, de colocar em pauta a atualização da tabela SUS. Porque se isso também não acontecer, nós não temos como fomentar também o cuidado com a saúde em todo o território brasileiro. Nós precisamos levantar essa bandeira dessa atualização dessa tabela SUS para que nós venhamos também condicionar aos hospitais de poderem também promover, até mesmo, estruturas de fazer com que possam esses também fornecer mais cuidados de saúde à nossa população, como o caso aqui do Hospital Geral, que inaugurou o espaço físico, temos ali os 118 eleitos, mas ele precisa estar em efetividade, em funcionamento. Então, cabe ao governo federal entender também da sua responsabilidade nesse sentido para que nós possamos também poder auxiliar os nossos munícipes. A sua parte, vereador, Diogo. Desculpa, já lhe passo. Parabéns, vereador, mas são duas situações importantes que nós temos que ver. Essa revisão do Teto Mac tem que ser feita o quanto antes. Não é possível a segunda maior cidade do Estado estar em nono na tabela lá, vamos dizer, em verbas, perdendo para Canoas, para outras cidades. E a questão do consórcio municipal. Também não adianta rever o Teto Mac e continuar vindo esse fluxo de pessoas para Caxias do Sul. E aqui eu gostaria de cumprimentar os prefeitos que estiveram ali. E realmente, claro, não deram as respostas que nós queríamos de contribuição, mas pelo menos vieram. O problema é esses prefeitos dos demais 48 municípios não simplesmente jogarem para Caxias do Sul. Então, nos deixa numa situação muito complicada. São 7 milhões por mês. E aí a gente fica aqui batendo cabeça com os deputados, pedindo... Não é uma questão de emendas. Perfeito. Entendeu? Então não dá para a gente continuar nessa situação. Então essas duas situações, o consórcio municipal e a revisão da tabela do Teto Mac, é urgente. E aí a gente tem que encaminhar ao governo do Estado para justamente o governo federal rever urgentemente essa tabela. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador, sua parte, vereador Rafael, depois vereador... Fiuza, eu volto a lhe dizer o seguinte, acho que a sua observação é válida. Mas este não é um problema do governo federal. O Teto Mac tem que ser atualizado em nível de Brasil todo. Perfeito. Porque eu vou dar um exemplo, tá? Um médico, um exemplo que não é válido, mas só para entender. Um médico que faz uma cirurgia da coluna pelo SUS ganha 300 reais. E pelo plano de saúde ele ganha 3 mil. Ele não vai fazer pelo SUS por isso que a Traumato... Nós temos mais de 3.500 pessoas aguardando cirurgias. Só de traumatologias nós temos 11 mil pessoas aguardando cirurgias já agendadas e não realizadas. 8 mil de Caxias e as outras da região. Então, vereador, o governo federal está fazendo programa mais médicos, médicos da família... Está conseguindo fazer isso. Mas não adianta, vereador, se a gente não tiver essa redistribuição no estado do Rio Grande do Sul. O problema principal, o gargalo... E eu já estive em Brasília várias vezes no Ministério da Saúde, conversando na época do governo Bolsonaro com o Gabardo, que era o diretor executivo, com o pessoal que faz o teto de redistribuir, o teto Mac. O problema é do estado, está mal redistribuído aqui no estado. O governo federal está mandando para ser distribuído. Só que essas outras regiões, como eu citei anteriormente esses dados, estão pulando na frente de Caxias do Sul. E eles atendem menos população. E o pior, vereador, se a gente pegar a questão público, o Hospital Pompeia está com mais de um milhão de déficit. Por quê? Porque as cirurgias de traumato, eles não usam materiais de péssima qualidade, porque senão tem que voltar de novo. O que está acontecendo, além da subvenção do município, os próprios hospitais de Caxias, Virvi Ramos, Geral e Pompeia, têm que estar bancando no seu caixa. E vivem de emendas. Então, eu quero pedir e implorar que o governo do estado faça essa repactuação do teto Mac. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Escalco. Vereador Fiuza, todos me contemplaram com as suas falas. Mas, quando eu olho os números aqui da déficit do teto Mac, Caxias, segundo o município do Rio Grande do Sul, de importância em tamanho de população, receber nono lugar, eu sei que o nosso governador tem um carinho especial por Pelotas, e Pelotas recebe muito mais dinheiro. Será que isso aí é uma retaliação política com Caxias do Sul, que não votou tanto nele? Por que está acontecendo isso? Nós temos que começar a pedir. Nós temos um prefeito do mesmo partido que poderia exigir isso aí, teria que bater a mão na mesa, que nem diz o Rafael, e exigir essa repactuação de valores, porque Caxias tem a importância que tem em Caxias. E se a gente nota que o governador quer do mesmo partido do prefeito, e o prefeito não tem essa força, nós estamos muito preocupados com Caxias aqui. Caxias, o governador, por ser do mesmo partido, tem que ir lá, direto no governador, e mostrar esses números. Caxias tem uma importância no Estado, é a segunda cidade do Estado que deveria ter segundo lugar em verbas também, não o nono lugar. Qual é a importância que Caxias tem dentro do Estado, ou dentro do partido dele? Isso também nós temos que ver da área política. Não é só, tem que ter boa intenção política aqui, para resolver o problema. O prefeito de Ló tem que ir para lá, sentar com o governador, isso aqui é político, me parece. Porque não pode ter o Caxias receber menos verba, que o município é o menor. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Scalco. Por isso que a gente precisa discutir isso amplamente, e entender também, de uma certa forma, que os municípios podem ter, vereador Rafael, uma contrapartida. Muitas vezes vem aqui o munícipe da sua cidade, das cidades aqui dos 48 municípios, fazer uma intervenção cirúrgica, e aí muitas vezes, após essa situação cirúrgica, ele fica ali um dia ou dois na UTI, e eles poderiam voltar aos seus municípios, ali no hospital, para dar a continuidade no tratamento de média complexidade, que já ajudaria também a desafogar mais um leito para mais um procedimento. São situações que, realmente, ampliando a discussão, e cada um podendo entender qual é a sua responsabilidade, auxilia na saúde de Caxias do Sul e dos nossos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.